Olha, acaba de chegar uma informação à central da CNN, Marina de Israel, Marinha, perdão, de Israel, diz ter entrado em confronto com mergulhadores do Hamas. Vamos com a Adriana de Luca, que tem as informações atualizadas. É isso, Leandro, as forças da Marinha de Israel entraram em confronto com o grupo de mergulhadores do Hamas hoje. Os combatentes do Hamas infiltraram no território israelita através de um túnel no mar na costa norte de Gaza e houve confrontos armados nessa área. Segundo as forças de defesa de Israel, os soldados da Marinha eliminaram esse grupo de mergulhadores. Os caças das forças de defesa de Israel também atingiram o complexo militar na faixa de Gaza de onde vieram esses mergulhadores do Hamas no território de Israel. O exército de Israel afirmou que está trabalhando para garantir que não haja mais combatentes do Hamas no mar. Os militares, lembrando que os militares israelenses, intensificaram os ataques aéreos em Gaza nos últimos dias e atingiram centenas de alvos no território palestino. As autoridades de saúde de Gaza disseram que os ataques mataram mais de 700 pessoas somente nas últimas 24 horas. Ou seja, foi uma noite sangrenta na faixa de Gaza. Leandro.